E os caras se perguntaram, o que é que esse moleque tá fazendo da vida? Me diz o que eu faço, se eu nasci pra isso tudo, isso tudo nasceu pra vim pra minha mão Você vai ver aí o primeiro show do Puro Osso, é isso aí Arrebenta Puro Osso Hoje vamos falar aí sobre um assunto aí, o pássaro saiu da muda O que fazer? Será que ele tá na hora de mexer? O que devemos observar no pássaro? Beleza aí, fica com o vídeo aí, acompanha aí Eu queria mandar um salve aí pro meu amigo, meu brother Leandro Mandar um salve aí pro meu brother Fister É isso aí, eu não sei se eu falei direito, mas é isso aí Fister, um salve aí Leandro, vou fazer seu vídeo aí sobre canário É, esse vídeo aí vai ser um vídeo básico Mas dá pra vocês tirar alguma coisa de aproveito É isso aí, tamo junto E aí galerinha do canal Pé Descriador, é isso aí Hoje vamos falar aqui um assunto aqui que muita gente tem interesse Lembrando aqui que o canal é pra iniciante, então se você puder dar uma força Compartilha esse vídeo Dê seu like Entendeu? Pra que outras pessoas também possam acompanhar e saber um pouco também Beleza? Obrigado aí por vocês sempre tá nos acompanhando Tá buscando informações E sempre peço que colaborem Pois eu busco sempre informações E passo coisas que já aconteceu comigo Uma dúvida hoje que muitos tem É Perlis Qual é a hora aí que eu posso puxar meu passarinho Depois que ele sai da muda Beleza Lembra que eu fiz um vídeo É Falando que esse passarinho aqui O puro osso Ele Estava muito debilitado E ele ficou doente, certo? Beleza Ele ficou doente Eu tratei ele Ele se recuperou Quando ele se recuperou Ele entrou na muda Ele caiu todas as penas Todas Ficou peladinho Primeiro caiu o rabo Costa Entendeu? Pena do peito Entendeu? Então Fiz uma muda completa Completinha E agora ele já está 100% de pena Fiz uma muda Ele está bonita Ele está mais ativo Só que você tem que observar Alguns detalhes Qual seriam esses detalhes? É O detalhe que você tem que observar No seu pássaro É Se ele está cantando aberto Se ele está cantando aberto Se ele É Está realmente É Com disposição Se ele está Com as penas Estão desigualadas Rabo Costa Asa Entendeu? As penas do peito Estão todas completas Detalhe O mais importante Assim que você observa O pássaro Assim que ele sai da muda Ele fica com as costas Meio acinzentadas Então você tem que Perceber isso Do seu pássaro Que As costas dele Ficam meio acinzentadas Ficam meio fosca Meio embaçada Então você vai notar Que a hora certa Mesmo de você mexer É Um mês depois Entendeu? Um mês Cada pássaro tem um tempo Mas Realmente é um mês Realmente esse pássaro Já está cantando Eu vou mostrar para vocês Eu vou fazer um vídeo dele Em um lugar quietinho Você vai ver que ele está cantando Só que Agora Ele não Está cantando Está vendo? Não Pássaro Você não pode dizer Que ele está aberto E esse pássaro Ele é enjoado Ele é um pássaro Que Ele Vocês acham que o 357 Canta muito? Esse aqui canta Muito mais Só que Ele não pode pegar Corrente de vento Entendeu? Ele não pode Ficar sem uma banheira Para tomar um Um banhozinho Você tem que colocar aqui É Maçã Giló Entendeu? Pepino Talo de couve Para que? O pássaro Mesmo depois que ele sai da muda Ele ainda fica meio debilitado Então você tem que Prestar muita atenção No seu pássaro Para que ele Não venha a ser forçado Outra coisa Tem gente que tem Dois Três Quatro Cinco pássaros Tem que ter Bastante cuidado Quem tem vários pássaros Tem que ter Bastante cuidado Por que? O pássaro Ao sair da muda Ele Ele apresenta Um brilho nas penas Apresenta Que está com saúde Mas por dentro Ele ainda está um pouco Debilitado Então Você força ele Ele faz a famosa Muda repetitiva Ele vai ficar repetindo A muda Por que? Você forçou ele Antes da hora Geralmente Pássaro que faz muda Nesse período agora Junho Julho Entendeu Ele vai ficar aberto Em agosto Final de agosto Setembro Entendeu Que é a temporada O pássaro Por que? Que ele canta Perde Por que? Que o pássaro canta Ele canta Porque ele quer conquistar As fêmeas E defender seu território Então Lembre O que você tem que fazer Pega teu pássaro Bota ele num voador Para ele se exercitar Assim que ele sair da muda Dá banho de sol Periódico pela manhã Não deixe ele pegar vento De jeito nenhum De jeito nenhum Um solzinho de leve Não pode ser aquele sol exagerado Sol de 40 graus Não Entendeu? Isso varia da região Que você está Mas De manhã cedo O sol é mais É Mais É brando Então Você pode Estar colocando esse pássaro É Para tomar esse banho de sol Porque Traz vitamina para ele Para suas penas Vai ajudar Enxugar a muda Entendeu? E agora eu falei para você Detalhe Tem gente que Coloca a banheira aqui E deixa Não Coloca O passarinho não tomou banho Retira Coloca No outro dia Não tomou banho Retira Porque O pássaro Ele ainda está com a imunidade baixa E você acaba É Deixando A Banheira aqui E ele acaba tomando água Entendeu? Das fezes Ele pode Adquirir uma coxidiose Entendeu? É Limpa a gaiola bastante Entendeu? Nessa época É necessário Você lembra quando Você está doente Sua mãe fala bem assim Filho Você Acabou de sair de uma gripe Já está fazendo isso de novo Filho Você está se recuperando Desculpa aí Filho Você está Você está meio Filho É ainda debilitado Volta para a cama Não ande descalço Não toma vento frio Mesma coisa Vale para o pássaro Entendeu? Tem que ter um cuidado Entendeu? Aí Primeiro canto Que vocês verem Ao vivo aqui Do Nosso pássaro Que puro osso Entendeu? Você vê Ele quer cantar É um pássaro muito bom Um pássaro excelente Esse pássaro aqui Ele vai me dar muito orgulho Entendeu? Vai me dar muito orgulho Ele é um pássaro que está se recuperando Entendeu? Aos poucos Quando ele começar a cantar aqui Vocês vão ver É show Esse pássaro aqui é show Ele é um pássaro enjoado Tem gente que fala É um pássaro ligeiro É um pássaro que dá Uma quantidade de canto muito boa Entendeu? Rende na baderna Rende no torneio Onde você colocar ele Ele rende Você leva ele para o mate Ele rende É um pássaro muito bom Entendeu? É como eu estava lembrando para vocês Eu peguei esse pássaro Ele estava debilitado Ele estava praticamente morto Ele estava no fundo da gaiola Para quem lembra Nos vídeos que eu deixei Entendeu? Ele estava quase morto Aí eu fiz um O cuidado Igual eu falei para vocês Eu peguei a banheira Dele Entendeu? Coloquei um pouco de Coxdex Coloquei na água Peguei uma braquiada Enxarguei Coloquei para ele Ele foi comendo aos poucos Ele não estava comendo nada Olha lá ele dando as beliscadinhas Na maçã É isso aí Eu fui recuperando ele aos poucos Então Primeiro que eu falo De tudo Tenha paciência Pássaro nessa época Não é hora de puxar Pássaro não Eu podia muito bem Se eu puxasse ele Se eu andar com esse pássaro aqui Duas vezes Ele canta Ele canta Esse pássaro que está aberto Só que ele vai forçar A muda dele Novamente E eu vou ter um pássaro Que vai Voltar a muda E eu vou ter que E esperei esse tempo de novo Querendo ou não Então Cuide do pássaro Detalhe Se você tem dois pássaros Que eu até pulei essa parte Se você tem dois pássaros Não deixam As pessoas falam Se você me mostrou aí Papa Capim Curió Cada um fica no seu espaço Eu tenho espaço E tenho local Para eu deixar meus pássaros Deixo na casa da minha mãe Deixo na minha casa Deixo um em um lugar Outro em outro Eles não ficam se escutando não Detalhe Cada pássaro Esse aqui é pássaro de torneio Então ele tem fêmea Se ele escutar a fêmea Ele pode querer levantar a ordem Fora da hora Então Eu não deixo ele escutar a fêmea Eu não deixo ele ver fêmea Porque A mania das pessoas é Vou levantar meu pássaro Vou botar fêmea Não Primeiro você anda Mexe Cuida Deixa ele abrir Quando ele enxugar Muda totalmente Deixa ele abrir E fala bem assim Agora eu vou Colocar a fêmea Coloca a fêmea de longe Só piando E vai aproximando ela Mesmo que ele já seja casado Para que? Para ele começar a dominar o território E começar a se Proteger aquela fêmea Proteger de outros pássaros Aí sim É hora de você testar ele Com outro pássaro É hora de você levar ele Aonde tem outros pássaros Tem gente que tem mania De sair na rua Com pássaros E fala bem assim Eu vou botar aqui Eu vou humilhar aquele ali Não, cuidado Quando você está Testando seu pássaro Ele está voltando da muda Ele é um pássaro Que vai Simplesmente Parar Ele vai parar Entendeu? Porque Ele está fraco Está debilitado Ah, disputou Beleza Você está forçando seu pássaro Vai Tem pássaros que eles são Tão É Forte Que eles acabam disputando Realmente Só que depois você vai ter um prejuízo Então Não faça isso Não Espera Você vai ver Quando eu mostrar esse pássaro Realmente cantando Aberto Entendeu? Você vai ver a diferença Eu vou tentar filmar ele agora É Para mostrar para vocês aí Sobre isso Então Lembrando É Siga a gente aqui no No Instagram No Facebook É No É Eu vou deixar aqui o WhatsApp Aqui Quem quiser mandar o vídeo Aí para o dia do inscrito É isso aí Galerinha É Eu sempre peço para vocês aí Colaborar E Agradeço sempre A todos E primeiramente a Deus Estava falando ontem com Com Meu 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 brother aí Leandro Entendeu? Que eu queria até mandar um salve para ele Pediu para fazer uns vídeos aí Sobre Canário da Terra Eu estava falando para ele Sobre isso Sobre Os cuidados que você tem que ter com pássaros Que são territorialistas Dentro de casa Então Eu vou Mandar um salve aí Leandro Obrigado aí por fortalecer Eu falei que Eu faço as coisas de coração Então Beleza Hoje eu quero mandar um salve aí Primeiramente aí para Segipe Para todos de Segipe Todos os segipanos aí Que é meus conterrâneos Todos de Aguas Lindas de Goiás Em geral E todos de Brasília Vou tentar mandar um salve aí Para três estados toda vez Porque tem muita gente que está me acompanhando E eu estou pedindo aqui Deixa aí o seu estado Beleza Para nos acompanhar Vamos seguir com o vídeo Então é isso aí galerinha Vou deixar ele aqui Agora tranquilo Você vai ver aí O primeiro show Do puro osso É isso aí Arrebenta Puro osso Tchau 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 É isso aí galera Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E como eu sempre falo, até mais.